Olá, Ana Ruth. Boa tarde, minha princesa. Espero que meu amor esteja bem com todos os seus familiares. Recebo um abraço bem carinhoso da tia, um abraço cheio de saudade, cheio de muito amor, na esperança que você esteja bem, você e todos da família. Olha, eu espero, Ana Ruth, que você esteja se cuidando daí, que a tia está se cuidando daqui, para que em breve nós possamos estar juntas. Que tudo isso passe. Essa situação bem desagradável de pandemia, que não está sendo legal para ninguém, mas que a gente precisa ter um pouco de paciência, não é verdade? Então, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa que é de sexta-feira. Ó, final de semana chegando. Um pouco de descanso, um pouco de estar bem com a família. É isso? Então, vamos pensar sim, que o estar bem é estar com saúde e estar com a família. Hoje, nós iremos estudar geografia e português. Em geografia, a tia vai mostrar aqui uma imagem, aonde essa imagem tem aqui um centro de um bairro, né? E tem várias, vou aproximar aqui da câmera para você ver melhor, certo? E tem várias ruas ao redor da praça. E essas ruas, como a nossa rua, né? A rua que a tia vem falando tanto, a rua que a gente mora, as modificações que nossa rua já teve, as melhorias. Lembra que já faz algumas semanas que a gente fala sobre a rua. Então, hoje, nós vamos estudar, estamos estudando isso. É a vivência das pessoas na rua. Então, a localização, como a gente já falou em aulas anteriores, nossa casa está localizada numa rua. Então, essa rua está localizada em um bairro. E em, próximo ao nosso, a nossa casa, tem várias coisas, como farmácia, lanchonete, salão de beleza, academias, mercados e outras coisas mais. Então, isso chama-se localização. Então, nessa imagem aqui, que você vai receber, tá certo? Uma imagem dessa. Então, tem as localizações das casas de algumas pessoas. E a atividade está relacionada com esta imagem aqui, tá certo? Então, você vai observar a imagem. Tem uma escola também. Você vai observar a imagem. E, diante dessa imagem, você responderá à atividade, tá bom? Então, a atividade de geografia é esta. E a de português, nós vamos estudar algumas famílias, como ga, go e gu. Então, essas famílias, ga, go e gu, são famílias que formam palavras. Como, por exemplo, galinha, gola e guloso. Certo? E aqui, a tia está te mostrando. Gé, gi, gui, gué, desculpa, e gui. Repetindo. Gé, gi, gué e gui. Palavras que são formadas com essas sílabas. Gelatina, gilete. É uma coisa que não é muito boa, mas deixa a tia falar. Guerra. E, por último, a gente tem gui, que pode ser de guitarra. Certo? Então, lembre-se que o gê e o gi vêm junto do gui e do gui. Ok? Então, você vai receber uma atividade também, pequenininha, na qual você vai copiar e responder. No mesmo sistema, tira a foto e manda pra tia corrigir. Ok? Então, minha princesa, hoje, sexta-feira, eu desejo a você um abençoado e excelente final de semana para todos os seus familiares. Que Jesus possa derramar sobre a sua casa, a casa de todos nós. Que Jesus possa abençoar toda a população, derramando chuva de bênção, chuva de recuperação para aqueles que estão doentes. Principalmente para os que estão desenganados, os que estão em leito do hospital, os que estão em casa, mas que estão precisando de cura. Então, que Jesus cure todos os doentes. Que Jesus encha os nossos corações que estão tristes com essa situação da pandemia, com as dificuldades que essa pandemia está trazendo para nós. Então, que Jesus venha cuidar de cada um de nós. E ele cuida, porque o Papai do Céu, ele é muito bom. Ele é o dono do poder. Então, ele é capaz de tudo, 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 o Papai do Céu é capaz de fazer por nós. Então, meu amor, a dia, mais uma vez, desejo a você um abençoado final de semana. Receba um abraço mais outra vez. Cheio de carinho, cheio de amor. Um beijo. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te dê um futuro maravilhoso. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe.